Cheryl Menezes mostra o barrigão Grávida de oito meses, a atriz Cheryl Menezes falou com a revista Vogue sobre a sua primeira gravidez Revelou que está tendo uma gestação tranquila, sem enjôos, azia ou outras reações típicas No ar na trama global Novo Mundo, agora ela pretende desacelerar para curtir o nascimento do filho A atriz segue em plena forma, ganhou apenas 6kg e afirma que, na teoria, será uma mãe perfeita Saúde Cheryl! Nosso Drops fica por aqui Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já a popzone.tv Se inscreve no nosso canal e toca o sininho para ser avisado sempre das novidades do popzone Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!